Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. Ah, o cameraman já tá esperto. Galera, o vídeo é com você amor, lindo da minha vida. O que você quer? Cara, eu vim assim ó, pedi pra você me ajudar a gravar, principalmente porque assim, não tá dando pra gravar lá dentro da casa, meu amor. Tá dando briga? O tamanho não para, não me deixa, um segundo descansar, o tempo inteiro no fogão e na pia, ontem eu saí de lá e eu tava com os pés desse tamanho. Tá, eu tenho uma coisa boa pra você, tá? A tua mãe me bota pra faculdade das crianças, eu não sei. Sube na moto, vamos lá, vamos lá, porque eu tenho uma coisa muito boa pra você. Sério? Nossa, uma maravilha. Ai, que legal, vai te tirar da cozinha, eu te amo amor. Chega, vem mais pra frente. Tô sabendo, vai. Ai, que legal, vai te tirar da cozinha. Bota os perna onde eu... Bota os perna onde eu... Bota os perna onde, tá? Bota aí. Ah, não acredito que eu vou sair da cozinha 1, né? Ai, aguento com a raiz da tamanho que eu tenho aquela loucura toda hora, hein? É, que é foda, né? E a Dani é folgada, me bota por causa do sigo dela. Só do empreendedorzinho assim mesmo. Ai, meu Deus, eu vou trabalhar na casinha, não acredito. Sério? Ô, Taitoy. Tá no favor? Pera aí. É, ela não quer mais trabalhar lá na alimentação, né? Não, esse café... Por favor, sério. Por favor, eu não aguento mais, seu sogra. Cara, ontem ela não me deixou descansar 1 minuto. Vai que vai trabalhar com essa unhazinha bonitinha? Eu vou tentar ajudar a cuidar dos filhos dela, não aguento mais. Ó, cuida que tem prego aí, na obra é assim. Tá, eu cuido. Seguinte, Taitoy. Cuida mesmo, ó, pega esse material. Diz ela que tá enjoada lá de trabalhar na refeição lá. Então, mano, passa o serviço aí. Aqui, ó, tá vendo? Tem 1.200 pregos aqui. Vai tirando, tem só... Então vai ter que tirar prego. Tem uma orelha só. Peguei tábua. Então, tipo, deixa eu ver a tuazinha. É, não sei. Taitoy, mostra as tuas mãos. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, põe do lado aqui todo mundo, ó. Ó, aqui. Vai ficar assim. Não dá, mano. Tá vendo aqui? Eu trabalho. Deixa eu ver as mãos de novo? Eu trabalho. Nossa senhora, ó, compara aí. Ai, ai, ai. É trabalho. Compara as unhas. Compara as unhas. Tá, por onde eu começo? Seja bem-vinda. Cara, é o seguinte. Primeiramente, ó. Não, vou ser rápido. Primeiramente, prego. Tá espalhado por tudo o chão. Tá. Então, onde você pisar, você tem que estar de olho. Não adianta você se descuidar. Tá vendo isso aqui? Vai atravessar teu prego e você vai morrer de tétano. Entendeu? Então, o que que eu te falar? Você tem medo de altura? Tem. Ixi, então lá em cima não dá pra você trabalhar. Sabe o que você pode fazer? O que? Pera esse mantão. Trabalhar na limpeza. Ah, para, amor. É sério, vem ver aqui. Eu não quero sair da cozinha pra eu vir pra limpeza. Deixa eu tirar os pênis. Por que, mano? Vassoura, bosta de cachorro aqui. É melhor pegar uma vassoura aqui. A gente já vai rancar. Ah, ih, não vai dar certo lá. Lá não vai dar certo. Vou tirar o pé aí, Jana. Hoje, ó o óculos meu. Ó, de longe eu vi, ó. Ó, vai por mim, amor. Aqui não dá pra você trabalhar. Ou é limpeza ou... Ou não dá? Olha aí, ó. Pisei nos pregos aí, ó. Como é que você vai conseguir tirar pregos? Olha o jeito que ela quer tirar o prego. Eu tiro o prego, mas eu não limpo. Eu não quero limpar. Então, tira um prego. Eu quero ver se você tá tirando do jeito certo. Tira só um, já passa no teste, né? Não vai dar certo. Ela não vai dar certo. Ela vai pisar no prego, cara. Ela não vai... Ela vai esquecer. Olha lá o martelo que ela tá usando. Nem é o martelo certo. Foi o martelo que vocês me deram. Esse martelo tá quebrado o dente dele. Tá então, me dá o martelo que presta. Tá me tirando? Não dá, esse serviço pra ti não vai dar certo. Acho que não vai, mano. Seguinte, ó. Falta o seguinte, ó. Eu vou... Vai lá na casa da mãe e busca uma vassoura. Que dele é um serviço que rende, tá ligado? Você vai varrendo o sualho da casinha aqui, ó. Fazendo um favor. Eu não quero limpar. Tô indo na cozinha. Vai. Pega. Assume o BO aí. É, limpe. Vai lá. Não, é sério, nego. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, olha aqui. Você faz o que você achar. O que você deve fazer. Ninguém vai ficar te mandando. O que você achar que você deve ajudar, você já se ajuda. É melhor do que... Mas eu não tenho noção do que vocês estão fazendo. Pra saber o que eu posso ajudar. Vai, você vendo? Tipo, os moleques que estão trabalhando na limpeza. Ninguém mandou, mas eu já... Meio que não tem muito o que fazer, sabe? Nós estamos tentando organizar o terreno aqui pra gente trabalhar. Limpeza. A gente acabou de desmanchar essa casa aqui. Aí agora a gente vai tentar eliminar essas tábuas aqui que vai utilizar o que não vai e joga fora. Mas eu não sei ver o que presta e o que não presta. E agora no momento a gente está tirando o sualho e limpar aqui, ó. Tá vendo, nega? Aqui é limpar aqui, ó. Pra depois a gente vai começar a cortar as coisas lá de cima. Interigente. Tá bom? É a adaptação, ó. Olha lá. Mas eu nunca trabalhei com essas coisas, não tem como saber o que precisa fazer. Ó, agora dá um cecinho que eu vou fazer um negocinho. Amigo, eu vou puxar. Pode ser? Tá. Ai, meu Deus. Tá, o Tectói. O que eu faço? Me ajuda. Você faz daí primeiro que você vai dar uma morrida. Me dá luz. O que eu faço? Ó, tem um cachorro embaixo. Saiu. Pera aí. Vou aí filmar. Eu preciso filmar pra ele, Jana. Meu Deus. Não, nós temos que fazer aí, Jana. O que que eu faço? Eu não quero ficar na cozinha. É isso que eu tô fazendo? Eu faço. Eu faço. Só vamos esperar ele arrancar lá. Ele vai arrancar a TV. Vai tentar. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, eu faço tudo. Eu faço tudo pra não voltar pra cozinha. Tudo, tudo. Tudo pra não voltar pra cozinha. Vai arrebentar a corda. Vai arrebentar a corda. Vai arrebentar a corda. Vai arrebentar. Vai arrebentar a corda. Errou. Arrebentou a corda. A corda não arrebentou. Não, deixa assim. Não, esse aqui não vai sair. Aqui, Jana. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vai arrebentando a correntinha. Caralho, olha. Ó. Vai aqui, ó. Calça aqui embaixo, ó. Aí tu vai empurrando pra cima. Entendi. Que burro. Dá zero pra ele. É, eu acho que não deu muito certo, amigo. Não deu muito certo. Eu acho que não deu muito certo. No começo, eu dei isso, amigo. Vai que os pau tão podres, ó. É. Era os pau que nós queriam usar lá em cima. Não é? Com os cupim comendo ali. Tá, beleza. Vamos arrumar o que eu sou fazendo aí, cara. Fazer essas zigotes lá em cima, cara. Olha o seguinte. Separa, por favor, pra mim. Vocês dois. Separa. É. Tu tem medo de altura? Tu não consegue subir lá em cima? Eu consigo. Eu vou subir. Eu quero ajudar na obra. Não quero ficar lá. Eu vou pegar o saco de lixo, então eu vou juntar o lixo. É, pra juntar o lixo. Não, na carretinha, ó. Carretinha pra ir direto pro lixo. Nessa altura aqui? Não tem essa. Quatro desse aqui, ó. Bonitinho. Mas vai separando todos eles. Cara, nossa chance é esses de baixo não estarem podres. É. Vió, irmão. Nossa chance. Olha aqui, ó. Olha lá, gente. Aí. Tão tudo comendo o cupim. É. Aí já era. Pera aí, amigo. Deixa eu te ajudar. Ai, meu Deus. Esses aqui eu já vou puxando, já. Ó, Jão. Cuidado aí, Jão. Ah, amor. Vocês não deixam trabalhar. Faz um café. Poxa. Você tem que ir adaptando. O que você pode fazer e o que você não pode. Não é que não pode. Não pode atrasar, ó. Não, meu Deus, não é que encontrar um cepinho. Eu vou saber. Eu não sei nem o que é cepo. Não, tipo, o trabalho é diferente, né? Você sabe o que é pó de café? Aí, quando a gente coloca lá na cozinha, você não entende porquê. Que se aquebra aqui. Não, não. O trabalho certo é o que você tem que fazer. Ó, nesse aqui dá pra tirar dois, né, Jô? Pode separar e tirar os pregos. Só tem um ar. Eu quero tirar prego. Eu tiro prego. Eu tiro. Eu não volto pra cozinha. Eu tiro prego. Só pra não voltar pra cozinha. Deixa eu tentar fazer isso aí, Esmilo. Deixa eu tentar fazer isso aí. Deixa eu tentar. Aqui, ó. Aqui é onde tá mais fácil. Segura aqui pra mim. Segura esse, tá difícil? Deixa ela pegar o... Segura. Segura aqui pra mim. Segura. Eu vou conseguir. Só cuidado que tem um prego aí, ó. Tá aí na ponta. Vai lá, vai lá. Vai. Ó, já caiu o óculos de novo. Pô, mas vem sozinho, né, Vieta? Vamos, João. Pera aí. Vai, João. Vai um pouquinho, vai. Vai, vai. Ih, já quebrou a tábua. Não, bota pra cá agora. Já quebrou a tábua. A boca tem que tá aí. Eu não vou fazer café. E aí, você vai quebrar a tábua? Tá bom, tá bom. Agora tem que tirar a outra lá. Pé de cabra não tem mais? Não, mas eu sei quem que tá. Vamos buscar por lá. Vai, vai, vai. Vai, já dá. Vai, já dá. Aqui na ponta, ó, Jona. Aqui na ponta. Eu vou trabalhar. Eu juro que eu vou trabalhar. Cuidado onde você pisa, mulher. Tá só arrastando as tábuas, mano. Ela tá dando boa. Cuidado, tem prego aí. Tá só arrastando a tábua, mas tá indo. Tá na boca! Tem uma corrente, né, mano? Tem que arrastar essa merda aí. Tem que fechar uma corrente, né? Hum. Eu vou jantar o lixo aqui, pode ver? Que bom de juntar lixo. Sabe por quê? Faz... Você pega o quadriciclo. Pega aquele carrinho lá, ó. Tá vendo? Hum. Os lixinhos jogando tudo dentro da carrocinha. Você não tem nojo? Tá. Aí pega o quadriciclo e vai levar lá no forno. Tá. Vai lá. Vou te mostrar uma coisa, Jona. Você não tem nojo, né? Porque aquilo ali é cocô. De cavalo, de rato... Não tem isso. Tem um ratão aqui embaixo. Não, não tem nojo, não. Tudo pra não ficar na cozinha. Tá bom, então. Eu vou juntar o lixo, então eu vou botar na caçamba. Eu vou fazer isso. Aqui antes eu vou lá. Largar meu óculos. Largar a câmera. O que você tá fazendo tudo isso? É. Você fica me fazendo. Não querem me botar pra trabalhar isso assim. Eu não vou ficar na cozinha com ela. Eu não vou. Ela só quer ficar me escravizando. Oxi. Que saco isso. Não vou. Não vou. Vou guardar meu óculos pra não perder. Não vou mais me escravizar. Não vai mais me escravizar. Não vai mais. Eu vou lá ajudar na obra. Ó, pro céu. Bota a princesinha agora na cozinha. Olha lá, ó. Bota a princesinha na cozinha agora. Olha lá, vai. Tchau, ó. Ó. Me livrei da cozinha. Isso aí, galera. Agora eu vou ajudar eles aqui a juntar os lixos, botar na caçamba, fazer o que o patrão lá mandou. Tudo pra não ficar na cozinha com aquela lazarenta lá me escravizando. Obrigada, tá, amor? Não, agora é você. Agora é você que vai fazer isso. Ahnã. Ahnã. Eu vou ajudar aqui, ó. Ó, amor. Esse é teu trabalho. Ok. É uma mulher que tá me botando pra trabalhar aí. Não. Esse é teu trabalho. A senha ajuda, Dona. Dessa vez eu vou fazer. Ai, não sabe nem fazer o serviço direito, ó. Dessa vez eu vou ajudar aqui na obra agora. Isso aí, vai, ó. Aqui, ó, ó, ó. Aqui, Jana. Você não quer tirar lixo, ó. Eu vou? Vou pegar. Ó. Quero? Isso aí, galera. Agora a função vai ser essa. Vou trabalhar na casinha, graças a Deus. Yes, me livrei daquela chata lá. E dessa folgada aqui. Uhum. Tem gente que não traz café pra nós. É, tá folgada aí. Bota pra trabalhar. Não tô falando de tu, Jana. Eu não tô falando de tu, Jana. Jana! Eu vou ter pecado. Fito. Vem aqui. Não. Vem. Fala aqui perto de mim. Fala aqui. Fala aqui. Ô, Jana, bota a ordem aqui, ó. E tu já trouxe o café. Vai embora, vai. Já trouxe o café. Sai. Já trouxe o café. Vou trabalhar. Vou trabalhar agora. Tá, vai trabalhar. Vai trabalhar, mulher. Eu vou mesmo. Tem mais o que fazer. Vai fazer cafezinho e vai folgado. Não. Vai! Vai!